Pois é, meus amigos, enquanto o presidente da República usa cloroquina e nós usamos tubaína, tem gente precisando utilizar rivotril, né, e doses pesadas de medicamentos pesados para poder cair no sono, né. A Polícia Federal chega em ex-assessores de Carlos Bolsonaro, chegou no Carluxo as investigações e a polícia já tem informações sobre movimentações atípicas, né, se houve movimentações atípicas ou não, de quatro ex-assessores de Carlos Bolsonaro, que também, coincidentemente, também foram assessores de Flávio Bolsonaro. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Muito bem. Notícia aqui da Folha de São Paulo, jornal comunista da extrema imprensa, absolutamente tão confiável, logo você já sabe que esse vídeo é meramente uma tentativa de desqualificar o trabalho de um presidente cristão patriota honesto e dos seus filhos que só estão fazendo o melhor para o nosso país. Quebra de sigilo da rachadinha atinge ex-assessores de Carlos Bolsonaro, agora sem foro privilegiado, né. O vereador Carlos Bolsonaro já teve quatro ex-assessores com sigilos bancário e fiscal quebrados, né, em intervalo de 2007 a 2018, quando essa galera estava lotada no gabinete de Carlos Bolsonaro. Nós temos, né, uma ex-assessora, que é a Andréia Vale, que é ex-cunhada de Bolsonaro e fisiculturista. Veja só, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tinham uma fisiculturista como assessor. Eu imagino a utilidade de uma fisiculturista no gabinete de um vereador ou de um deputado estadual, né. É importantíssimo pra você entender o plano diretor da cidade ou pra você fazer análise sobre o orçamento enviado pelo governador ou pelo prefeito. O fisiculturista é muito útil, né, pra você mostrar ali toda a sua potência legislativa. E mostrar que realmente você não tá lá pra brincadeira, você realmente tá lá pra legislar em prol do interesse público com força, né, com potência, né. E não é qualquer potência, é uma potência pra ser mostrada, né, muito bem. É ex-cunhada do Jair Bolsonaro, com certeza esse fator de ser ex-cunhada não tem absolutamente nada a ver com a contratação dela. Com certeza foi pelo currículo profissional de fisiculturista, absolutamente compatível com a atividade parlamentar. Cláudio Honor de Lima, Márcio da Silva Gerbatim. E veja só, o Márcio da Silva, ele é o quê? Ele é sobrinho da mulher do Queiroz e ex-marido da mulher do Queiroz. Isso mesmo, a mulher do Queiroz tem lá um ex-marido que é sobrinho dela. Então a mulher do Queiroz era casada com seu sobrinho. E a mulher do Queiroz, que era casada com o sobrinho, o sobrinho que é ex-marido dela, também é assessor do Carlos Bolsonaro. Veja só que curioso. Também, com certeza, essa relação de ser sobrinho da ex-mulher do Queiroz e ser ex-marido da mulher do Queiroz, tem que bugar-se nessa relação, é uma relação muito complexa. Não tem absolutamente nada a ver com a contratação no gabinete do Carlos Bolsonaro, né. A Andrea Vale, né, aquela que foi contratada pelos seus belos músculos, sabe-se, né, já o Ministério Público do Rio de Janeiro já sabe, que ela sacou 98% do seu salário na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né. E ela foi alvo de um mandado de busca e apreensão no ano passado. Sacou 98% do salário em dinheiro, uma coisa absolutamente normal. Todo mundo vai lá e saca, lá ganha um salário de 3, de 5, de 10 mil reais, você vai lá e saca logo ali os 10 mil reais em dinheiro. Por quê? Porque é legal, é da hora você manter o dinheiro em cash, né, uma operação absolutamente tranquila, muito mais cômodo. Em vez de você utilizar um cartão de crédito, você fazer uma transferência bancária, todo mundo sabe que todo mundo anda com um dinheiro, né, em espécie mesmo, é muito mais legal ficar, né, contando os plaquete 100 dentro do Citroën, do que você andar, né, como esse negócio, esse negócio de, ah, cartão, né, ficar financiando os grandes bancos, absolutamente correta essa atitude da Andrea Vale. Não me vem com essa conversa fiada, não. Né, que trabalhou no gabinete do Carlos, ah, de novembro de 2006 a setembro de 2008, né, e depois, logo que saiu do gabinete do Carlos, foi trabalhar no do Flávio até agosto de 2018. É, e essas, essas suspeitas, né, de rachadinha também no gabinete do Carlos Bolsonaro, podem ampliar uma investigação que já existe contra o Carlos Bolsonaro, claro que é a investigação sobre funcionários fantasmas, né, claro, porque todo mundo sabe que um gabinete do vereador lá com 15, com 20 assessores, com certeza tá todo mundo trabalhando ali, honestamente, é uma mentira deslavada, uma perseguição do governador Wilson Witzel, que, sendo governador, todo mundo sabe que o governador tem tudo a ver com o Ministério Público do Estado, controlado pelo governador, né, não tem independência funcional nenhuma, né, os procuradores estão diretamente subordinados ao governador, né, com certeza é uma perseguição ali contra o nosso presidente, que não tem absolutamente nada a ver com o funcionário fantasma, tá lá no gabinete dele, tem uma fisiculturista, personal trainer no gabinete. Não tem como ter tanto fantasma em tudo quanto é canto. Com certeza é pra exercer atividade parlamentar, e ouvir as demandas da região, né, dos fisiculturistas, que sempre foram a base de apoio do Carlos Bolsonaro, né, dos personal trainers e etc, né. Lembrando que, né, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, federal, suspendeu a extensão do foro reservado a deputados estaduais aos vereadores, né, ou seja, tinha uma anomalia bizarra no Rio de Janeiro que vereador tinha foro privilegiado, né. Nenhuma outra cidade vereador tem foro privilegiado, vereador é julgado na primeira instância, mesmo porque o vereador, ele, mesmo da perspectiva de quem defende o foro privilegiado, não faz sentido o vereador ter foro, porque ele está, ele atua, digamos assim, na primeira instância do Poder Legislativo. Não há razão pra que ele seja julgado pelo TJ, né, peraí, o foro especial do deputado estadual é o TJ, o do deputado federal é o Supremo. Por que o do vereador seria algo diferente da primeira instância, né, não sobrou mais nenhuma instância pra ele ter foro especial, sei lá, vai julgar pro STJ, mas por quê? Qual é a relação, né, não faz sentido, não faria sentido nenhum, né. Então, muito bem, nós temos essa investigação e mais também o levantamento, né, de diversas movimentações esquisitíssimas de Jair Bolsonaro, também outra notícia da comunista Folha de São Paulo, sem credibilidade nenhuma, portanto, mostrando, e isso é uma coisa que eu já vinha falando no canal há algum tempo, né, aliás, na época da campanha, na época da Valda Açaí, eu já falava que era muito suspeito o fato de, em determinado mês, quando ele demitiu o chefe de gabinete, ele ter aumentado o salário da Valda Açaí. Aí eu perguntava, né, e ninguém dava a menor bola, pô, mas esse dinheiro que ele tirou do chefe de gabinete, em um mês apenas, passou pra Valda Açaí e disse que não era pra desperdiçar o dinheiro, ficou com a Valda Açaí? Ah, que esquisitíssimo, né, um negócio meio bizarro. Agora, né, a comprovação de que você teve várias movimentações atípicas no gabinete de Jair Bolsonaro, que não pode ser investigado agora, justamente porque a Constituição proíbe que o Presidente da República seja investigado ali, seja investigado não, pode ser investigado, não pode ser denunciado por fatos anteriores ao exercício de seu mandato de Presidente da República, né, então se ele matou uma pessoa antes de se tornar Presidente, ele não pode ser investigado, que não é nenhuma bizarriça do Brasil, não. Às vezes, só no Brasil isso, não, isso não é só no Brasil, não, várias democracias do mundo, inclusive, tem proteções maiores pro Presidente da República exercer as suas prerrogativas e responder pelos seus crimes depois, a não ser, claro, que tenham cometido crime no exercício do mandato, como um caso de vários crimes cometidos por Jair Bolsonaro, que é um quadrilheiro corrupto que eu tô esperando me processar. Caramba, você enche o saco mesmo quando quer uma coisa, hein, moleque? É, justamente pra que ele perca o processo, né, e sabe que não vai me processar nunca, que é um quadrilheiro corrupto de um governo quadrilheiro corrupto. Muito bem, então temos aí, ah, e mais, né, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, pra você ficar feliz, alegre e saltitante, a Valdo Açaí vai aproveitar a sua popularidade de funcionária fantasma pra ser vereadora, né, e já tá lá fazendo vídeo com o Flávio Bolsonaro e saindo com os apoios e tal, é isso aí, né, o Brasil é esse país aí que o goleiro Bruno sai do presídio, aí tem fãs, o Zanon von Richthofen sai do presídio ali na saídinha de Natal, aí vai tirar foto, tá autógrafo, e a Valdo Açaí fica famosa por um escândalo de funcionário fantasma e sai cantado, e se bobear vai se eleger ainda, vai ganhar as eleições com o apoio do mito. É isso aí, Brasil acima de todos, Deus acima de tudo.